O compromisso de domingo de muitos contribuintes foi a tentativa de renegociar dívidas de impostos atrasados junto à Prefeitura de Goiânia. E por causa da grande procura, o mutirão fiscal foi prorrogado até a próxima sexta-feira. O comerciante Mauro Rodrigues tirou o domingo para pagar a dívida que tinha com o ITU. A crise está brava, viu? Desde que começou, no dia 28 de setembro, o mutirão fiscal já atendeu mais de 13 mil pessoas e renegociou 34 milhões de reais em dívidas. Principalmente do IPTU e do ISS. Desse valor, pelo menos 5 milhões foram pagos à vista. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, 5 mil contribuintes devem cerca de 5 bilhões de reais à Prefeitura. Com tanta gente renegociando as dívidas, o jeito foi prorrogar o feirão fiscal até a próxima sexta-feira. A hora que ele vem e faz um parcelamento e paga, a primeira parcela nós já retiramos do cartório. Pagando à vista também já retira de cartório. A negociação foi boa para esse contribuinte que devia 36 mil reais de IPTU. São oito imóveis. Eu deixei atrasar e agora estou parcelando aqui. Já o Austin não saiu satisfeito, mesmo conseguindo 5 mil reais de desconto também no IPTU. Na verdade, queria um parcelamento bem maior, porque hoje para parcelar uma dívida de 6, 7 mil em 3 vezes, qual brasileiro que tem essa condição?